Fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio do Rafa Júnior e molecada No último a gente recebeu uma oferta da Alemanha do time do Hoffenheim Pra disputar a Bundesliga, caraca moleque, primeira divisão alemã Temos que dar resposta hoje, a janela fecha nesse episódio e já vão comentando o que vocês sugerem Já fiz pesquisa lá no Instagram, quem me segue lá já tá ligado, já me ajudou bastante a decidir o futuro do Rafa Júnior Moleque já tá há algum tempo com esse visual, é hora de dar uma mudada E se liga como ficou molecada, mais uma vez voltando aí pro platinado O Rafa Júnior que jogou alguns jogos assim e a galera curtiu Dessa vez a gente deu uma parada nas mechas e penteamos o cabelo um pouco pro lado pra dar aquele estilo, mano Deixa aí nos comentários o que vocês acharam E agora é hora também de mudar esse uniforme que já estamos usando há muito tempo E a chuteira da vez é da Adidas, cara A Nemesis 19+, no estilo rosa e ela é muito linda Mas só que a gente já usou uma vermelha e eu acho que não vai ficar muito maneiro É melhor trocar, vamos de verde, cara Aquele verde cheguei E pra combinar, uma luva também nas cores verde cheguei Olha só, mano, o cara vai ser visto mesmo se acabar a luz do estádio Só dando confere novamente na nossa oferta aqui do Hoffenheim Podem surgir outras ainda nessa janela A oferta deles é em torno de 14 milhões de reais por um contrato até 2024 Até o meio da temporada Ou seja, já estamos em 2021 Eles querem um contrato de 3 anos, molecada E dá um confere nos jogos de hoje Terminamos aí o primeiro turno do campeonato brasileiro contra o Goiás Depois tem clássico contra o Corinthians E ainda pegamos o Ceará E, mano, Chapecoense e Sipá também Enfrentamos o clube que nos revelou Até fechar aí a janela de transferências Até lá a gente vai ter que pensar muito bem Então chega de enrolação Já se inscreve, ativa o sininho das notificações Deixa aquele like bolado, mano Aquele frenético Bora bater novamente os 2 mil likes E no ataque com Soteldog Sanches Frango E o Lucas que ainda não tem nome Porque ele não fez gol Bora então aqui no Caldeirão da Vila Belmiro O Rafa Júnior dá um confere também Cara, hoje eu estou falando confere toda hora Só faltava o cabelo ser amarelo Para combinar com essa luva E com essas chuteiras, mano E vem o Santos já para o ataque Começamos o quê? Daquele jeito Gol Do Santos Tá aí o som Tá aí show É o apelido maneiro, hein Tá aí show Vamos que vamos Olha o replay da jogada Mal começou na Vila O Peixe não tomou conhecimento do Goiás Foi para cima No passe do Soteldog Tá aí o show, mano Tá aí o show E o time tá aqui, tá, molequeada Mais uma chance de gol Ainda no primeiro tempo Na batida O desvio Escanteio para o Santos E vem o Peixe de novo Gol Gol do Santos Estranho É bola para ele O Camilo da Sete Não perdoa E o Goiás vai ficando Cada vez mais longe Dessa vitória Levantamento ali Livre de marcação O Rafael O Vaz estava longe Da jogada E só da Santos O Goiás Sequer passa Do meio campo Olha mais uma sobra ali E o Desi Gonçalves Manda por cima E tá aí, manos Fim de papo 2x0 mesmo O Rafa Júnior Sequer apareceu Nesse jogo Com mais essa vitória O Cuiabá Empatou com o Botafogo E vamos ver Nossa situação Moleque 35 pontos Empatados Na liderança Com o Atlético Paranaense E o Flamengo Só que eles têm Mais saldo de gol É pouca coisa O Atlético Tem apenas um gol E o Flamengo Tem cinco Já o Cuiabá Caiu para a lanterna Mesmo Com um empate Temos jogo agora Contra o Corinthians E eu ainda não me decidi Se eu aceito Essa oferta Do Hoffenheim Ou continuo Aqui no Santos Para a disputa Da Libertadores E falar em Libertadores Quem não assistiu O último episódio Cara Confere lá Que o Rafa Júnior Brilhou Mas brilhou Demais Na disputa De pênaltis Contra o River Plate Nas oitavas De final Aí já está Todo mundo concentrado O capitão É o Sanches Frango Para cima Do Corinthians É clássico E está lá Clima quente Aqui na Vila Belmiro Para cima Do Corinthians Bola rolando De uniforme branco Começamos Para cima Do Corinthians Bola tocada Ali no Sanches Frango Ele deu mais Atrás O passe Para o Dudu Salsicha Em cima Da defesa E vem o Corinthians Pedrinho Aqui não Meu irmão Aqui tem Rafa Júnior Saca É só na jogada Vieram aí Pela esquerda Com o Pedrinho Ele ganhou Na força física Acredite Se quiser Chutou E o Rafa Júnior Respalma Mas tem escanteio Para o Corinthians Cobrar Matheus Jesus Da nossa série Com o RB Bragantino Ele quem vai Para o levantamento Bola aberta A defesa Corta E o Fagner Vem na sobra Aí o Sanches Frango Já tira Dali E vamos lá Peixe Vamos lá Peixe Gol Do Santos Dudu Salsicha E vem o Trem Do Santos Fazendo alegria Na Vila Belmiro Lançamento Dudu Salsicha Na cara Do Cássio Ele não perdoa 1x0 Aqui no Clássico O time Do Corinthians Ainda acredita Opa Tá dando Um pênalti Tá dando Um pênalti Mano Eu não acredito Eu não Acredito Nisso Bota replay Bota replay Aí depois Vocês vão reclamar Que o juiz Não ajudou Cara Olha o Fagner Veio Caraca Mano Isso é pênalti Aonde Na minha opinião Não é Deixa aí nos comentários Se vocês acharam Que ele foi tocado Por cima No chão Ali na bola Não foi Cara É o Everaldo Quem veio na cobrança Eu sou mais O mito Pegador De pênaltis Dessa vez Não deu Pra pegar Goleiro De um lado Bola Do outro É gol Do Corinthians Everaldo Aí aos 45 Já nos acréscimos E dá Muita polêmica Em mano No Clássico Um pênalti Aí bem Na manha Do Fagner Mais uma vez Replay Cara Sei não Eu não daria Esse pênalti Se eu fosse o juiz Sinceramente Vem o Corinthians Tentando Mais um ataque Gustavo Emendou Uma bicicleta Ali no cruzamento E vamos pra cima Vamos tentar voltar Ficar na frente Mais uma boa jogada Ali Sanches Cruzou O Sanches Já saiu Cara É o Dudu Salsicha Quem cabeceou essa E quem tá de capitão Agora É o goleiraço Rafa Júnior Temos um escanteio Nessa mesma jogada A partida já tá acabando Vamos ver Mais de perto Tirou a defesa Voltou A bomba Pro meio Mais uma do Santos Tabelinha Agora Bate pro gol Bate pro gol Seu viado Desviou E o Cássio pegou E vai acabando o jogo Dois de acréscimo O Peixe tenta a jogada Se dá A gente vai se mandar E vamos lá Não tem mais ataque Fica ali Nossa Que viado Ele perdeu A bola Deu lateral Pro Corinthians Mano Vai acabar o jogo Ali Mateus Jesus Carlos Augusto Fim de papo Empate Cara Num pênalti Muito dos mandrakes Aí eu digo pra você O Rafa Júnior Pegou quatro No último episódio Dessa vez Não derro Pra pegar mais um E vamos lá Então rapaziada Jogo aqui no Castelão A bola já tá rolando Pra Ceará e Santos E bora Recuperar Aí os pontos Perdidos No clássico Contra o Corinthians E vem o Ceará E vem o Ceará Bola no Esclay Já tentou a finta Pro chute Pegou na defesa Vamos marcar Aqui a trave Matheus Gonçalves Rolou pro Esclay Vem de frente Sanches Afasta E tá aí molecada Nossa primeira chance Na partida Soteldog Cruzou E vieram ali Tentando uma bicicleta Com a bola Quase no chão E vem o Ceará Felipe Bachola Rolou no Felipe Cardoso Vai que é sua Rafa Júnior Se agiganta E com a mão esquerda Manda a bola Pra escanteio Replay Imagem aérea Olha a paulada Mano Buscando Cantinho E vem o escanteio Com o Esclay Dividida Sobra Matheus Bateu na defesa Viado Deixaram ele chutar É gol do Ceará Felipe Cardoso Dessa vez Não deu pra pegar Olha só cara Eu ia pro chute Aí do primeiro Camisa 7 Saí E o cara me tocou Eu não sei se bugou Velho Vamos ver no replay Essa imagem aqui Vai dar pra ver direito Vai dar pra ver na moral Quer ver? Vamos colocar no replay Que parece que o zagueiro Me tocou Não sei se o jogo bugou Ou se o toque dele Fez o Rafa Júnior Ir pro lado Vamos Olha lá Olha só cara A gente tava indo Pra parar Foi direto E a hora que voltou Ainda atrapalhou Pegou na cabeça Do maluco Do zagueiro Mano De repente Dava pra ter pego E olha só Que o Juizão Tá marcando ali Os jogadores do Ceará Tão pistolas da vida Vamos ver o lance O Soteudo Veio carregando Entrou na área É pênalti Parece que os caras Sentiram lá O pênalti dado Pro Corinthians Deram agora Pro Santos E o Rafa Júnior Não é o Rafa Júnior Mano Quem vai pra cobrança Ali É o Tá aí O show Gol 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 Do Santos Saiu Gol Mano Tudo igual O Ceará e Santos O Rafa Júnior Tem habilidade De pegador E de batedor De pênaltis Mas o treinador Insiste em não nos colocar Pra bater E olha que eu treinei Chute pra caramba Mas ainda temos apenas 64 de precisão E ultimamente eu não tô treinando chutes Pra focar em velocidade Que vocês pediram muito aí nos comentários E também é claro na habilidade especial Da batida De tiro de meta Qualquer batida que ele pega com a mão Aliás A batida que a bola vem baixa Arrasante No peito do atacante E molecada Logo após o gol do empate Tivemos outra grande chance E essa bola passou triscando a trave E vamos peixe Vamos peixe Gol Do Santos Jorge O lateral esquerdo Aí não dá pra pôr apelido É lateral esquerdo moleque Gol O gol O gol Da virada Bola na esquerda Era pro Jorge cruzar Mas não foi ele mano Foi jogado ali tramado Tá aí o show Tocou nele E a batida de canhota Na veia 2x1 no Castelão Pra gente voltar a somar 3 pontos Aí bola na área Felipe Cardoso Rafa Júnior Queima a roupa Manos A bola não veio no canto Mas bola queima a roupa Sempre é um perigo Terceira finalização do Felipe Uma foi gol E duas O Rafa salvou E tá aí o apito final 2x1 Tá aí o show E Jorge Felipe Cardoso Fez o do time do Ceará E ganhamos o pênalti ali Pra cumprir o que já tinha acontecido Com o Corinthians E ficar tudo igual Um pênalti pra um time O outro pra gente E vamos seguir em frente Até rimou hein Cuiabá perdeu novamente Cara Com essa vitória aí A gente tá em segundo 39 pontos Tínhamos caído Pra quarta Colocação E com empate Com o Corinthians Estamos agora Só atrás do Flamengo Dois pontos De diferença E o jogo De agora É o penúltimo Antes do fechamento Da janela E eu ainda Não me decidi Cara Tô pensando seriamente Em aceitar Essa oferta Do Hoffenheim Vamos ver cara Ainda tem mais dois jogos Vamos refletir Mais um pouquinho Também debaixo de chuva Bola rolando Na Vila Belmiro Pra cima da Chape E vamos lá Peixe Olha a batida Papai Gol Do Santos Eduardo Sacha O Dudu Salsicha Na bola chutada Aí pra frente Cara Erraram no passe O Santos Recuperou O Taylson pediu Mas o Dudu Mandou pra rede 1x0 E o nosso time Tá metendo gol No episódio de hoje E meu Deus Tá demais Tá demais Gol Do Santos Daí o show Resolveu Meter gol No episódio de hoje Ele e o Dudu Salsicha Cada hora é um Cara Olha só a jogada O Jorge Veio ali pro ataque O autor do gol Nossa ainda virada No último jogo Contra o Ceará Rolou essa bola Pra trás A pancada Que golaço Time Lecada Mais uma vitória 42 pontos Empatados Com o Flamengo Novamente Só que a diferença De saldo Agora tá em 7 gols Mas ainda temos Confronto direto Com eles E várias outras Rodadas Antes disso Agora anúncio Do melhor jogador Da Europa Vamos lá então Enfrentando o ex-clube O nosso time Do coração Aqui na Arena Pantanal Onde brilhamos Tanto Molecada Bora pra cima E o Cuiabá Esse gol Olha só De frente Mano Olha o Gilmar Da padaria Deu toque Na ponta Pro Matheus Ainda não saiu O Cuiabá Vem pra cima Cara O Gilmar Poderia ter chutado Preferiu tocar Já conhece O Rafa Júnior Né mano Vem bola aí Pro Tote Levantou O Gilmar Disputa A defesa Atira E vamos Pro contra-ataque Marino Vem chegando O Cuiabá 65 minutos Aí Alex Juan Esse aí eu não conheço Mas tá aí mano Vem chegando O time do Cuiabá O Gilmar Da padaria Tá na área Tá pedindo Bola mais atrás Marino Com a Lê Até o zagueirão Camisa 4 Tá ali cara Eles tão totalmente No ataque Mas não conseguem A finalização Aí 36 37 minutos Segundo tempo O Lucas Veríssimo Voou ali Pra tirar essa bola Do Gilmar Da padaria E tá aí o fim de papo 1 a 0 mesmo Rapaziada Já deu pro gasto E já foi bom demais Somamos mais 3 pontos E agora é torcer Pro Cuiabá Dar a volta por cima E não ser rebaixado Cara Honrar esse manto Com mais 3 pontos somados Dá uma ligada 45 Papai Liderança Segurada do Peixe Passamos o Flamengo E pela primeira vez Estamos na liderança Infelizmente O Cuiabá E já 3 pontos Do penúltimo Colocado Com 83 de over É a hora Da decisão Último dia Da janela De transferências E vamos dar uma ligada Aqui nas negociações Cara Aparentemente Lista de ofertas Que a gente recebeu Realmente é só Do Hoppenheine Pra ir pra Alemanha E dar uma ligada Aqui No esquema Tático E nos jogadores Deles Mano Não é um time Tão forte Mas também Não é tão fraco Tem um bom atacante Ali ó O Camisa 27 O Cramarit Que ele é croata Jogou a Copa do Mundo Tem outro bom jogador Aqui o Bebo O over de 77 Também tem um 78 Aqui Que é o Jager E também tem O meu Deus Greenlicht Nossa Pra inventar apelido Pra esses caras Vai ser uma festa Tem o over de 81 E o goleiro Balman Também over de 81 Vai ser uma boa disputa Com ele Mas a gente Vai ser o melhor Em over 83 Os outros goleiros Tem de 67 O terceiro goleiro E o segundo Reserva O Bruno Varela Tem over de 77 Manos A decisão É difícil Mas eu vou dizer Pra vocês Olha só Eu não vou aceitar O convite Por causa disso A gente tá Nas quartas De final Da Libertadores E temos tudo Pra buscar O título inédito Pra depois Partir pra Europa Então mano Agradeço O convite Do Hopper Heine Mas não A gente segue Firme no Santos E foi uma Decisão Extremamente Difícil Eu confesso Pra vocês Amistoso Contra o Uruguai Tu tá tirando Deixa aí Pro próximo episódio Tamo junto sempre Já tem Libertadores No próximo Até a próxima Eita Tchau 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 Obrigado.